Música 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 Me atendi Na parede Odei Me atendi Aqui no país Me dançar no celular Na parede Após o sino Após o sino Após o sino É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela É o que eu te escuto, mas eu ligo pra ela Segura, segura, segura Mais uma vez, boa noite a todos vocês, velho A noite de vocês, o evento de vocês já está começando, ok? Sintam-se em casa, sintam-se em casa completamente Prazer imenso estar essa noite com vocês Nós vamos tocar de tudo, mulher Eu vou fazer o balifar aqui pra vocês também, tá? Prazer imenso mais uma vez Salve a todo mundo e vamos fazer uma noite maravilhosa Vamos curtir, tem muito show Puxa aí, essa é a minha, certo? Essa é de um evento que rola em toda a região Salve a todo mundo e vamos fazer uma noite Salve a todo mundo e vamos fazer uma noite Localização da me voada Vai me voar dessa voltada Mas esse esbargão não foi nada Você acabou, foi esforçado na minha boca Até não querer sair mais Se eu soubesse que eu tinha ganhado um beijo Eu tinha caprichado muito mais Vamos, 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 vamos Salve a todo mundo e vamos Salve a toda palavra E o que o menor beijo é meu E amor, você vai amar com Deus Me conheceu, me conheceu Me conheceu, me envioar e me ensina-me Me conheceu, me envioar e me esqueceu Salve a todo mundo e vamos Salve a todo mundo e vamos Localização da me voada Vai me voar dessa voltada Mas esses balão não foram nada Será que a boca foi esmagando a minha boca Até não ter essa mão Se eu soubesse que eu tinha ganhado um beijo Eu tinha caprichado muito mais Não vou pensar que depois da palavra Dizendo que o melhor beijo é o meu Daí amor fudeu, será que a boca foi o meu Me conheceu lá dentro do mar e disse que não me esqueceu E na dona é chave, eu tenho a palavra pra dizer Que o melhor beijo é o meu Daí amor fudeu, será que a boca foi o meu Me conheceu lá dentro do mar e disse que não me esqueceu Faz o seguinte, puxa o Henrique Júnior pro cara aí, vai Pessoal aqui te traz, tudo bem com vocês? Faz o seguinte, puxa o Henrique Júnior pro cara lá dentro do mar e disse que não me esqueceu É quando minha salada fecha com o seu dedo até o mar e disse que não me esqueceu Você sabe que eu sou em Caracalho, eu sou um malvado Faz aí! Aí que mora o beijo, aí que eu caio vivo Aí que eu sei das consequências, eu só tenho ouvido É que o amor fudeu, vai, 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 vai Que o amor fudeu pra gente já tá fudindo Aí que mora o beijo, aí que eu caio vivo Aí que eu sei das consequências, eu só tenho ouvido É que o amor fudeu, vai, 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 vai Que o amor fudeu pra gente já tá fudindo É quando minha salada fecha com o seu dedo até o mar e disse que não me esqueceu É quando minha salada fecha com o seu dedo até o mar e disse que não me esqueceu É quando minha salada fecha com o seu dedo até o mar e disse que não me esqueceu Pra mim já tá fudido Aí que mora o que vem E vai que eu tá olhando É que vai ser 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 Querido parceiro Eu vou deixar Tá fudido Eu vou deixar Você porque é a minha Precha do menos no tempo De quem é 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 Alguém perde A sua vida Talvez a história Da gente De quem é De quem é De quem é Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou gravar E bonecas Eu tô Já tô Cunhar Você só É que vai E vai Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Sim, eu não vou ser destruído, não me acaltei, é culpa da morena. Viver, vou se preparar E hoje à noite eu tô ouvindo O que é lindo que tá me derrindo Você quer beber, eu vou chorar Você quer beber, eu vou chorar Chegou a minha vez, gente Você vai achando que eu sou simpático Você vai achando que eu sou simpático Tudo me encarece Mas o que é lindo Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Tudo bem? Eu tô chegando, prepara seu coração Hoje se prepara que hoje à noite eu vou Vou voltar pra gente Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Você vai beber, eu sou simpático Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo 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 Você vai beber, eu sou simpático Você vai beber, eu sou simpático Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Você vai beber, eu sou simpático 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 Desenvolvendo a praxeira Desenvolvendo a praxeira Desenvolvendo a minha vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O cancelamento A CIDADE NO BRASIL COULD REGARDIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOI Uau Pessoal do fundo aí tá tudo bem com vocês? Todo mundo bem servido? Tamo junto viu? Tô ligado com vocês Eu também Tô chegando tudo 360 Faz o seguinte meu DJ Solta o bala em funk, DNP Vestido um remédio carmin E te deixe jogar no teu ar Se tu fez o teu remédio Orde na lincia Ai que delícia Olha, olha, olha Não faça vermelho seja Um teto vermelho ou venhão Vermelho ou venhão A cara está deạnado Que toca esse som Não faça vermelho seja Um teto vermelho ou venhão Para que? Para que? Essa menina de velho Eu vim pro balão xofar Ela, rebolando até o chão, quem é essa menina de vermelho, vindo do baile só pra ver? Ela, rebolando até o chão, quem é essa menina de vermelho, vindo do baile só pra ver? Ela, rebolando até o chão, vem do baile só pra ver? Vermelho Essa menina puro, tá enlouquecendo, joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina puro, tá enlouquecendo, joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? E aí? O baile não é, gosta de bailar, o baile não é, gosta de bailar Minha gostosa no pique, ela encosta, rebolando o pique, a lita Escuta a partida do lado, ela viu, eu gostaria Vem, conta pra sentar Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Ei! Cuidado pra sentar 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 Na Bahia, Capitão de Areia, Capitão de Areia, Capitão de Areia, Cegado e Suácio, deposit соз roteiro Eu tô abandonado na Bahia, Capitão de Areia, Capitão de Areia, Capitão de Areia, Capitão de Areia, Capitão de Areia Essa é a gente com a tampada aqui, bem, vai ver se não. Ela encostou no bailão, trouxe o botão pra nós dois, leu o bater e lança a mão, avisei a vitrine que foi machucar. E aí, estirro, lança, que a cachorrada vai. Estimulança Espeita rapid Estimulança E o peso roda vai começar Estimulança Espeita rapid Eu já estou 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 Traz a dor e eu minha filha Abraço o rebolo, o baile menina Fica à vontade, só pode beber Farte que toque, convolta as alídeas Sabe bem fora de missão Ela é de goodia, de maricórnio De meia lua, ela é de humor Eu já estou, eu já estou A cara de cala é que elas gostam Corte na régua, coruja, bosta Passei de nave, brisa no cox Eu vou na minha bala logo A cara de cala é que elas gostam Corte na régua, coruja, bosta Passei de nave, brisa no cox Eu vou na minha bala logo A fleca e peita na loja A cara de cala é que elas gostam Corte na régua, coruja, bosta Passei de nave, brisa no cox Eu vou na minha bala logo A fleca e peita na loja Corte na régua, coruja, bosta Passei de nave, brisa no cox Eu vou na minha bala logo A fleca e peita na loja A fleca e peita na loja A fleca e peita na loja Eu vou na minha bala logo A fleca e peita na loja Oh moça, eu vou na minha bala logo A fleca e peita na loja Eu vou na minha bala logo Eu vou na minha bala logo Bate a bunda forte, não sei quem Bate a bunda forte, bate a bunda forte Eu vou na minha bala logo Eu vou na minha bala logo E hoje, pensando aqui de trás Pessoal, aqui de trás, tudo bem? Eu comecei 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 O que é a gente? O que é isso? 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 E nunca mais chorando a oficina E o solanitado Por uma grande festa E o solanitado Por uma grande festa Por uma grande festa E o solanitado Por um tempo no palco Como diz que é pra vocês, certo? E você veja ela Veja ela Veja ela Veja ela Veja ela Veja ela Você não amou ela Só que a revela A sonha que prefere eu E ela dança E eu te julgo a alguém Eu sou o desejo E você é o rabisco E que você É só passar tempo Essa é a minha vibe Para as divinas Muito obrigado E hoje ela vai sair E vou ver Na TV Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela dizia E olhar O Senhor é Associa Você é uma risca Para chegar E hoje ela vai sair E vou ver Na TV Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela dizia E vou ver Na TV Eu acho que ela está pensando em mim Uma coisa que ela está pensando em mim Uma coisa que ela está pensando em mim E ela também Que ela está pensando em mim E eu sou o desejo E você é o rabisco E que você é o rabisco E que você é a sua luz É a minha vida Para voltar Um, dois, três, três E hoje ela vai sair You verse E hoje ela vai sair E a minha mente E quando ela dizia E a tua luz E agora O Senhor é Associa Você é uma risca Para chegar E hoje ela vai sair Eu vou ver, eu vou ver, eu vou tirar de um crime Na sua cena, você é uma risca pra chegar ao pé Uma ponte ou a partir Uma ponte ou a partir Muito obrigado para a Jumina Muito obrigado pela presença e carinho de cada um de vocês Em poucos instantes temos o Zé Felipe no palco Obrigado pelo carinho A toda a equipe do evento, muito obrigado Um salve de nossa força pra todos vocês Fiquem com Deus, abençoe do que você acredita Foi o seu sonho, nós somos podas pra caralho Muito obrigado Até a próxima oferta de vidas Nos encontramos breve, breve, breve We can slow dance naked in the moonlight Until we're happy Whether it's good or it's bad